Não dá pra segurar Eu pego o celular na reserva só de encontrar Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar E a moçada é grande, eu tenho vontade de ficar com você Uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar o fim dessa saudade que está Queimando, queimando, queimando A que vontade de ficar com você Uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Não tem essa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, 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 queimando O Lázaro Menezes O homem que comanda tudo, hein Logo mais, dois, terceiro, que tem a gravação do meu parceiro Paulinho do Arrocha E logo mais tem ela, diretamente de Manaus Paulinho do Bolero e maestro Wesley E tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza Tira essa tristeza no olhar E já não faz sentido Essa angústia Já não vale a pena chorar Foi tempo perdido Foi tempo perdido Amor bandido Ele te fez E perdão da história Força sem rumo Mais uma vez Quem lembra, canta! E quando o rio busca o mar Você vem me procurar Reconheça esse amor Que ainda não Ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca E pega a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Te faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Eu faço de tudo Pra te agradar E dobro em meus braços Te faço sonhar Passei amanhecer Você já me esqueceu Mas uma vez você vai Leva um pedaço de mim E basta uma vez eu ficar Te esperando aqui A senhora Arrocha aí É só pra tomar gelada E dançar E dançar Essa angústia E já não vale a pena chorar Foi tempo perdido Amor bandido Ele te fez E final da história Você sem rumo Isso aí Isso aí as produções Filmando tudo E quando eu busco É o mar Você vem procurar Conheça esse amor A sala de Manaus É um estouro, hein? Então viajar no meu corpo Sem medo De ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz E pego a cabeça Me queiro em seu corpo Eu sem juízo Te faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu dos céus Eu faço de tudo Pra te agradar Me doem meus braços E faço sonhar E se eu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Me leva um pedaço De mim E mais uma vez Vou ficar Te esperando E mais uma vez Você vai Me leva um pedaço De mim E mais uma vez Eu só fico Te esperando O seu presente Oh, sucesso bom!